Então rapaziada, antes desse vídeo começar, eu queria dar um aviso pra vocês e também convidá-los a acessar lá o meu Instagram do canal pessoal, olha só. Lá eu vou estar sempre postando sobre quando sair vídeo novo no canal, ou eu vou até tentar uma vez ou outra postar algumas coisas exclusivas, como parte de edição, sei lá, eu vou ver ainda. Mas lá eu vou estar avisando sobre quando vai sair vídeo novo e tudo mais, então se você está com dificuldade de quando, por exemplo, sai um vídeo novo e você não recebe notificação do YouTube, siga lá meu Instagram, beleza? Lá a gente já está com 39 seguidores, então conto com a ajuda de vocês por lá. E bem, eu só queria falar isso mesmo, então continuem com o vídeo aí. Fala rapaziada do mundo Pokémon, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon Sword e Shield para GBA. E rapaziada, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E bom, pessoal, no último vídeo, para quem lembra, a gente resolveu umas tretas aqui, né, envolvendo as Missing Stars, né, e também no último vídeo a gente enfrentou também o quinto, não, o quinto não, o sexto ginásio, cara. E, mano, hoje vamos então continuar aqui a nossa jornada aqui pela região de Galá, cara, eu falei aqui que nem paulista, né, velho, puxando aquela nossa jornada, né, falei mais ou menos assim, tá ligado? Mas, enfim, vou falar aqui com o Hop aqui. Vamos lá, João, você e eu sabemos que temos que continuar tentando estratégias diferentes se eu e você quisermos ficar fortes, né? Eu sei que isso não tem nada a ver com o que ele quis dizer, pessoal, mas eu tô só interpretando. E assim, alcançar o Lee não é fácil, não só alcançar ele, eu quero superá-lo, deixa eu mostrar o meu mais recente time contra você. Beleza, né, vamos ver o que ele copiou do meu time aqui, pessoal, vamos lá. Ok, ele veio com o Trevant, ok, Trevant, ok, já vai um pontinho pra ele, né, não usa o Pokémon que eu tenho. Vamos lá, vamos lá, Drew Pack, show, beleza, muito mono. Ok, o próximo avião é o Magmar agora, ok, Magmar aí ferra um pouquinho nós, velho. Ó, beleza, ok, Flame Body não afetou a gente, velho, então tá safe aqui pra nós. E, cara, aí, pessoal, eu não falei pra vocês, mas eu também consegui finalmente evoluir o... Ih, aproveitar e usar ele agora. O nosso Rock and Roll foi pro Black and Rock Dusk Form, velho. Pra evoluir ele pra Dusk Form, pessoal, eu tive que voltar lá naquela wall de área que a gente utilizou pra chegar na cidade de Hammerlook, velho, se não fosse aquela vendedora, né, aquela comerciante que fica lá, naquela parte lá da wall de área, velho, eu não conseguiria negócio aqui com o nosso Rock and Rock, velho, filha da mãe, o cara tá me deixando paralisado, velho. Ah, não, velho, não faz isso com o Walter, não, velho, faz isso com o Walter, não, velho, o bicho só quer estrear aqui na nossa equipe. Mano, para de ficar paralisado, pelo amor de Deus, velho, vamos, vamos, Walter, pelo amor de Deus, acerta o ataque. Isso, garoto! Tá, não foi um ataque tão forte aqui, mas vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Crunch, ok, diminuindo a defesa dele, então, mais um teco, acho que GG, velho, um teco GG. Mas o problema é que esse filho da mãe desgramento, velho, ele me deixou toda hora paralisado, velho, esse que é o complicado. Mas tá todo mundo usando Spark, esse desgramento, velho. Eu precisava ensinar o Earthquake pro Walter logo, velho, se eu achar o Earthquake, eu tenho que ensinar pra ele rapidamente, rápido. E o inicial dele finalmente evoluiu, velho, aí sim, bro. Agora se nós temos um desafio um pouquinho maior, né, entre aspas. Tá, agora vem os Norlax. Eita, já viu os Norlax, velho, olha lá, bro, olha lá, esse Norlax aí vai ser dificil, entre aspas. Mas tudo bem, velho, vencemos ele tranquilaços. Show, beleza, mano. Antes de a gente começar nossa aventura, eu lembro de ter assistido o Lee na TV. E ele era como uma estrela brilhante, tão ofuscante que o mapa podia suportar olhar diretamente para ele. Ó, pé, é, calma aí, mano. Eu não sabia que você era desse lado, velho, mas não precisava falar isso pra mim não, velho. Mas agora eu posso dizer o quão forte ele realmente é e o que ele tem que eu não tenho. Mas eu também estou ficando mais forte. Talvez não tão rápido quanto você. Porém, tudo bem, tanto faz, na verdade. Obrigado por me deixar lutar com você novamente. E aqui eu vou curar sua equipe pra você. Acho que agora sei o que realmente quero lutar. Quero enfrentar meu irmão. Mas, não só isso. Eu quero vencê-lo. Eu quero ser o único que vai vencer o campeão empatível e o voo. Minha mente está decidida. Você e eu teremos outra batalha assim que eu conseguir vencer o grande ginásio em Sir Chester. Beleza, né? Então, né, rapaziada? Vencemos mais uma batalha contra o Rope, velho. E, mano, como eu falei pra vocês, velho. Deixa eu fazer o seguinte aqui rapidão, pessoal. Eu não sei se nessa cidade aqui ou era lá numa outra cidade, velho. Acho que era lá na outra cidade mesmo. Mas tinha uma pessoa que ela... Vendia tudo. Ah, acho que era essa aqui mesmo, pessoal. Essa aqui mesmo, ó. Ó, eu acho que ela vende todos os TMs, ó. Como vocês podem ver. Então, o TM que eu quero mais ensinar aqui pro Lockeruff é o Oathquake, velho. Só que eu não lembro qual era o número do Oathquake. Acho que era 25, né? Não, 25 não. 26, hein? Isso, esse aqui mesmo. Deixa eu comprar aqui. Aproveitando, né, que a gente está aqui. Vamos ver se... Vamos comprar aqui o Thunderbolt, velho. O Thunderbolt eu não lembro qual era o número dele, ó. Deixa eu ver. Psychic. Psychic acho que vai ser útil, mas depois eu vejo se eu compro ou não. Brick Break vai ser útil também. Vou comprar. Deixa eu ver aqui. Flame Tower. Não, não. Flame Tower acho que não vai ser muito útil, não, rapaziada. Porque também o nosso inicial é mais físico, né? Então não é muito necessário, não, cara. Acho que não é nem necessário, pra falar a verdade. E não, pessoal. Acho que ela não vende todos os CMs, não, pessoal. Ah, ela não vende o Thunderbolt, não, velho. Ah, então... É, agora é ferro, então, né, pessoal? Esse Raydance aqui, cara, que eu acho que eu vou ensinar pro nosso tipo água lá, velho. Vou ficar até aqui, caso a gente necessite. Então, vamos lá. Vamos ensinar aqui o Oathquake então aqui pro Black and Rock, né? Ah, ainda tem que ser Max Flare aqui, velho. Mas eu não sei... Ah, tá. Deixa eu ensinar aqui pro nosso Cine Race. Será que é físico, mano? Ah, mas é special. Tá, eu vou deixar tirar aqui o Ember, beleza? Vou deixar o Max Flare, porque esse ataque aqui é um ataque muito forte. Então vamos deixar com ele aí, velho. Beleza, agora que nossos pokémons estão todos com movesets atualizados, mano. Vamos então agora prosseguir nossa jornada aqui, pessoal. Foi uma pressa demora aí, velho. Então eu acho que eu vou até estender esse episódio mais aqui, velho. Eu não pretendia estender tanto esse episódio aqui. Mas vou tentar estender um pouquinho mais ele aqui, né? Por causa que eu fiquei enrolando ali um pouquinho. Eu peço desculpas ali. Mas é só pra gente ter o moveset melhor, né, pessoal? Pra gente ficar com os movesets GG, velho e iso, tá ligado? Acho que eu já falei tá ligado tantas vezes, velho. Acho que tá até ficando até irritante pra vocês, né, velho? Então vou tentar evitar falar essa palavra de novo, mano. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui os treinadores aqui dessa rota, mano. Eu não sei onde a gente vai chegar agora exatamente, pessoal. Possivelmente vai chegar aqui numa nova cidade. Possivelmente. Não sei dizer pra vocês. Mas eu acho que sim. Então, vamos ver até onde a gente vai chegar. Vamos usar o Max Flare aqui, ó. Já que a gente tem aqui outro laço. Show. E aí, deixa eu entregar o Wishing Star de novo pro CD Racer, velho. Será que ele aprende? Já que agora é que ele tá com um ataque aqui de gigante da Max. Será que ele aprende, velho? Aprende não. Será que ele consegue usar a Dana Max, velho? Olha o brisando aqui. Já que ele tem esse ataque aqui, velho. O Max Flare, acho que ele consegue usar a Dana Max agora, velho. Deixa eu ver. Tá, deixa eu tirar aqui do Black and Rock, né? Que ele tá com o Wishing Star. Deixa eu entregar aqui pro CD Racer pra ele poder utilizar aqui, mano. Porque eu acho que vai ser bem útil com a Dana Max agora, mano. Tá, deixa eu ver. Tem uns pokémons bem bacanas aqui nessa rota, velho. Vou até usar uns repelentes aqui. Porque eu acho que vai ser complicado esses pokémons ficarem deixando nosso saco aqui, velho. No caso, os pokémons dessa rota. Ok, tem Pidgeots aqui que a gente não pode, infelizmente, interagir com eles. E tá aqui a T-Wheel novamente, velho. Vamos ver o que eles querem. Nossa, T-Wheel, não vamos deixar você passar. Ok. Então, nós vamos deixar você passar. Não vamos deixar você passar. Então, eu acho que não é pra gente vir aqui. e agora, velho. Eu acho que eu... Deixa eu ver, ó. É, acho que não é pra gente vir aqui agora, não, pessoal. A gente vir por aqui, ó. Exatamente. Então, vamos enfrentar aqui os treinadores aqui dessa parte aqui de cima, velho. Então... Ah, é. Nossa, eu não vi, velho. Deixa eu derrotar esse Kledal aqui, rapidão. Reveal, beleza. Show. Deixa eu testar aqui o Max Flare do CD Racer. Vamos ver se ele usa a Dana Max agora, velho. Não, ele não usa, velho. Cara, será mesmo que eu tenho que nomear meus pokémons pra eu conseguir usar a Dana Max, velho? Nossa, eu tô muito suspeitando disso, pessoal. Porque, cara, só depois que eu nomeei o Corviknight, velho, que é isso que ele conseguiu usar a Dana Max lá, velho. Então, eu acho que é exatamente isso mesmo, cara. Então, eu vou ter que inventar alguns nomes pros nossos pokémons aqui. Ah, não. Apesar que não, não. Eu acho que não é isso, não, pessoal. Eu acho que não. Porque, cara, se fosse realmente isso, o nosso Blackrock, ele também poderia usar a Dana Max, velho. Então, eu acho que não é isso, não, pessoal. Então, eu acho que é outra coisa mesmo. Deixa eu vir aqui, por aqui. Não, pra curar com o Hyper Potion, não. Vou curar com o Super Potion aqui, porque nós ainda não é burguês safado pra nós tentar o Hyper Potion, né? Então, vamos aqui. Acho que eu tenho poção aqui também, né? Nossa, tinha umas coisas aqui que eu nem gastei direito, velho. Então, será que é o Wishing Star, velho, que o nosso Corviknight tava segurando, velho? Será? Vamos ver se é isso, hein, pessoal. Se for o Wishing Star que ele tava segurando, velho, aí vai ser complicadinho pra nós. Aqui, ó. Tem esses pokémons aqui e tudo mais, ó. E tem aquele treinador ali que vai querer enfrentar nós. Então, vamos lá. Ok, tô com o Ripodon aí, velho, beleza. Vamos ver. Não, não é. Então, cara, eu não sei exatamente o que é, pessoal, pra falar a verdade. Não sei. Não sei o que tá acontecendo, tá? Não sei se é o meu inicial mesmo ou não, mas ele não consegue usar Danamax, cara. Mas não é assim, cara. Pelo menos a gente tem um dos nossos pokémons que consegue fazer isso. Então, vamos reclamar, né? Melhor do que nenhum dos nossos pokémons poder usar, né? Ok, beleza. Nós temos o Ripodon aí. Então, pessoal, vamos falar aqui pra pergunta do vídeo, né, pessoal? Falou pra vocês lá no último vídeo que eu tinha esquecido as perguntas. Então, agora estou aqui de volta. Lembrei dessa vez, ó. Então, a pergunta do vídeo aqui, pessoal, é a seguinte. Qual pra vocês é o melhor inicial de Galar? Eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Eu sei que eu teria que falar isso lá no primeiro episódio da série, tá? Mas como eu comecei a falar disso uns episódios depois, né, do primeiro... Então, bom, eu queria fazer essa pergunta aqui pra vocês, velho. Qual pra vocês é o melhor inicial de Galar, cara? Porque vocês falam assim, Mano, pra mim, na minha opinião, os Carboni é um dos melhores da região, no caso, né? Qual pra vocês é o melhor? Como eu escolhi os Carboni, né, se estão ligados aqui pra mim, ele é um dos melhores, né? Já que eu gosto bastante de utilizar ele aqui no game, né? Então, pra mim, os Carboni, ele é um dos melhores, velho. Tanto em status, como também em design, cara. Eu curti. Particularmente, eu curti. Eu vi que muita gente não curtiu tanto, assim, o design da forma final dos Carboni, né? No caso do Cinderace aqui. Eu acho que um dos que eu lembro que criticou, né, e saí do Cinderace foi o próprio Estação HD, tá ligado? Ele falou que ele não gostou tanto, assim, da... No caso, ele nem gostou, né, pra falar a verdade, da forma final do Cinderace, tá ligado? Eu entendo, entendeu? É uma opinião dele. Eu, particularmente, eu não gostei tanto, assim, da forma final do... Me esqueci o nome, velho. Do inicial de água, tá ligado? Eu não gostei tanto da forma final dele, cara. Achei ela numa forma final bem estranha, tá ligado? Mas, tipo, eu não falo, tipo, nossa, ela é mais feia. Mas eu também, eu não curti tanto, assim, pra falar a verdade. Nossa, eu não tenho nada contra quem gosta, como eu falei, mas... Eu não curti. Acho que é basicamente isso. Ok, deixa eu pegar aqui esses itens aqui dessa rota aqui, mano. Ok, ó. Tem esse carinha aqui, velho. Vou ofertar esse mano aqui, velho. Esse mano aqui, velho. Vamos lá, vamos ofertar... Tá, ele tem um Pikachu. Ok, Max Flare. Já que Max Flare é um ataque do tipo... Special, né? Então, não tem problema de ele ficar paralisado se eu usar o Cinderace aqui. Eu vou até tirar o Cinderace um pouquinho. Vamos colocar o Black and Rock. Vamos colocar o Black and Rock um pouquinho, vai. Já que ele evoluiu, né? E tudo mais. Então, vamos colocar ele aqui um pouquinho pra ele batalhar aqui, mano. Ó, beleza. E é, né? Vamos testar aí e ver quais pokémons que a gente consegue usar da Ana Max, velho. Vamos xingestar pra ele. Tirar seu xingestar do Cinderace e se entregar aqui pra Sarada, né? Que é o nosso Corvinite aqui, velho. Vamos ver, velho. Quais nossos pokémons que conseguem usar de Giganta Max ou não. Vamos ver, será? É, ele consegue, pessoal. Então, vamos aproveitar. Vamos ver como é que vai ficar, velho. Giganta... Ah, não é... É da Ana Max, né? Mas eu sempre acho que Giganta Max é a mesma coisa que da Ana Max, né, velho? Mas, enfim. Show, então. Então, pelo avesso, nosso pokémon daqui do tipo água, né? O Drenal, ele consegue, sim, usar da Ana Max tranquilo. Eu acho que esse pokémon é do tipo água, velho. Mas, mesmo assim... Não, tipo água não. Tipo grama, né? Pela aparência dele. Mas, mesmo assim, vamos ver, né? Se ele realmente é ou não é, mano. Ó, o Watchquake. Beleza, show. Nossa, o Watchquake devastou o bichinho ali, mano. Ó, veio um Pidgey aqui agora. Tidinho do Pidgey, velho. Sacanagem. É, o status dele fica bom até. Fica bem melhor pra falar a verdade do status dele. Vamos usar um Artagan aqui. Show de bola. Ok, mano. Muito bom. Level 45 pra Sarada. E beleza. Então... Vamos ver, tá? Tem um item aqui. Show. Tem um Haring King aqui. Eu não sei se eu deixei... Não, vou deixar ele aí, velho. Já que ele também é um dos pokémons que tá no level baixo dentro dos nossos aqui. Então, vou deixar assim mesmo. Nossa, mas que saco, velho. O problema é que fica todo era pra esses pokémons level alto, velho. Eu acho que vou ter que tirar ele mesmo, pessoal. Só por causa disso. Porque tem esse pokémon que fica todo aparecendo por causa daquele level 39. E aí, né? Aproveitando, vamos ver se também o nosso Tox Street aqui, ele consegue usar a Danamax também, velho. Vamos ver, ó. Beleza. Show. Tem que usar referente mesmo, pessoal. E eu vi ali que ele consegue também. Eu não sei que preconceito é esse que o jogo tá tendo com o meu inicial, velho. Porque, caramba, por que ele não consegue usar a Danamax? Mas vamos ver aqui como é que é o Tox Street. Nossa, gigante... Danamax, quer dizer. Nossa, velho. Ele ficou muito louco, velho. Olha isso. Vamos ver como é que ele fica. Nossa, velho. Ele ficou muito monstro, velho. O que é isso, velho? O Tox Street, no caso, é uma Femme, né? Mas, mesmo assim, ficou muito brabo. Vamos usar aqui um Karate Shop de novo. Ok. O problema é que ele não leva dano, né, velho? Após um jab, acho que não dá tanto dano em pokémon do tipo Ground. Vamos testar, né? Eu acho que não, né? Não sei. Vamos ver. Após um jab. É, não dá tanto dano, não. Porém, ajudou ali naquela parte ali, né? Que agora ele vai levar dano. Ao invés de só eu ficar levando dano por causa do negócio do deserto aqui. Mas, tudo bem, velho. Ok, beleza. Leva 44 pro Walters ali, né? Com o nosso Lucky and Rock. Agora vem o Pesec, cara. Nossa, o Sprite do Pesec tá bem grande, velho, no negócio, velho. E olha que o Pesec não é um pokémon grande, não, pessoal. Ele é um pokémon, acho que é um pouco, tipo, um pouco pequeno, né? Vamos dizer assim. Não é tão grande assim, não. E tá. Deixa eu usar vozes com o Karate Shop. E errei! Ah, meu pai do céu, velho. Porque eu tava prevendo isso. Mas, vamos, vamos. Bom, não acho que não vai nem curar uns pokémon, velho. Acho que a gente já tá chegando numa próxima cidade. Então, vamos ver. Beleza, pessoal. Beleza, chegamos aqui nessa rota aqui, né? Rota 8, né? Vamos ver, tá? Acho que não chegamos aqui numa cidade nova. Então, deixa eu ver aqui e curar o... Não, curar não. Deixa eu reviver. E é, curar e reviver, né? Ao mesmo tempo, o Tox Street aqui, velho. Tox City, né? Tox Tri City, né? Tox Tri City. Chegamos aqui numa rota nova, né? Uma rota cheia das neves aqui, né, mano? Vamos ver se esse episódio aqui vai ficar bem grande, velho. Pra falar a verdade, velho. Pelo menos até a gente chegar numa próxima cidade aqui. Eu acho que esse episódio aqui vai ficar bem grande. Mas, não tem problema, velho. Pelo menos a gente vai poder ver aqui as Anamax da maioria dos nossos pokémons aqui, velho. Então, tá beleza, velho. Porque o Arkano ficou envenenado. Não sei por quê. Mas ele ficou envenenado, basicamente. Só isso. Quer ver o Bantown, gente? Faz um jab nele aí. Só um jabzinho de leves. Karate Shop, show. Beleza. Muito bom. Ok. Deixa eu ver aqui se eu... Vamos ver se o... Acho que o Valtruzzy não, velho. Acho que o Valtruzzy não usa a Anamax não, pessoal. Ó, deixa eu ver. Vou dar um Xing Star aqui pra ele. Vamos ver se ele vai usar a Anamax. Acho que não, pessoal. Porém, vamos vendo. Eu acho que não. Não, não. Ele não usa ele. É, pessoal. Então, acho que só os nossos pokémons aqui, no caso, o Tox Street e o Dreadown e a Sarada aqui vão poder utilizar a Anamax. Então, não é só o Cinderace que tá nessa treta aí, não, mano. Vou colocar aqui de volta o nosso Tox Street aqui, velho. Já que ele tava batalhando aqui insanamente aqui nessa parte do jogo. E, cara, deixa eu ver aqui um pouco o brilho do meu PC, pessoal. Nossa, que eu tô sentindo que o brilho do meu PC tá altão. Então, negócio. E, beleza. Chegamos aqui numa cidade nova, pessoal. Então, particularmente, vamos finalizar esse vídeo de Pokémon Street por aqui, né, pessoal? O vídeo já tá ficando bem longuinho e tudo mais. Eu sei que a gente fez praticamente pouca coisa nesses episódios, né? Mas, né. Eu não gosto de fazer episódios muito grandes, cara. E, enfim. Se você gostou desse vídeo, mano, não esqueça de deixar o seu like se você tá deixando no vídeo. E também se você tá no novo por aqui, cara. E é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal. Se inscreve e também ativa o sininho de notificação pra você não tá perdendo nenhum dos nossos novos vídeos aqui do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Alô!